Música Não, não. O DREAM Act do outro vai ser também de uma idade, um pouco mais, até 35, e todos vão receber o Green Card. No caso, meu filho tem 11. No caso dessa lei, agora ele tem que esperar. Sim, mas o que eu quero não é o DREAM Act, eu quero Comprehensive Immigration Reform, Comprehensive Immigration Reform resolve o problema de todo mundo. Isso é o que nós precisamos, tem 12 milhões de pessoas aqui. Música